É fácil de pegar, difícil de esquecer, o PH vai ensinar você a fazer 180, 180, 360, 180, 180, 360 É aqui ó, ambos opostos pelo vértice, por que ambos opostos pelo vértice? Quando eu tenho ambos opostos pelo vértice, ele cruza, e quando ele cruza, aqui é o vértice E aqui é oposto a esse, esse é oposto a esse, e quando eles são opostos, eles são congruentes O que quer dizer congruentes? Que tem a mesma medida Então se aqui é X, e aqui é 25, e eles são opostos, X igual a 25 Aqui ó, oposto pelo vértice, esse igual a esse, por que são opostos Então Y igual a 30, agora aqui ó, esse igual a esse Então se aqui é 30, o W oposto é 30 Mas agora eu quero encontrar o Z, 180, 180, 360 É fácil de fazer, difícil de esquecer, o PH vai ensinar você a fazer Então olha só, esse mais esse, é quanto? 180 Porque essa abertura começa, dá 180 Então 30 mais Z é igual a 180 Então Z é 180 menos 30 Então Z vai dar 150 Se Z dá 150, esse é igual a esse, porque também é oposto pelo vértice Então também K é igual a 150 Então olha lá, 30 mais 150, 180 30 mais 150, 180 É fácil de fazer, difícil de esquecer O PH vai ensinar você a fazer Então olha só, essa abertura é igual a essa abertura Porque eles são o que? Opostos pelo vértice Quando é oposto pelo vértice, essa abertura é igual a essa Então vai ficar o que? 6X menos 10 Igual a 2X mais 30 Porque essa abertura é igual a essa Porque eles são opostos pelo vértice Esse igual a esse Resolvendo a equação Se é menos vai para mais Se é mais vai para menos Então vai ficar 6X menos 2X 6X menos 2X igual a quanto? 30 mais 10 Vai ficar o que? 4X igual a 40 X igual a 40 dividido por 4 X igual a 10 Então o cara da pegada vai ensinar você fazer 180, 180 360 É fácil de fazer Difícil de esquecer